Música Aqui está o meu kefi de água e açúcar mascavo que ganhei de doação. Eu deixo a tampinha um pouquinho aberta para ver circulação de ar, que estou sem o paninho filó. A fermentação dele está muito boa. Dá para ver algumas bolinhas de ar que se formaram, alguns grãos de kefi estão boiando. E aqui também dá para ver algumas bolinhas de ar. Então, esse sinal que a fermentação está legal. Tem 36 horas que eu troquei a água do meu kefi, então vou trocar agora novamente. Você pode trocar com 24 horas, 36 a 48. O kefi tem que ficar em potes de vidro. Então, aqui eu já preparei, esterilizei o pote e coloquei meio litro de água do filtro de barro. Se você não tiver água de filtro de barro, você usa água mineral. Só no pote de água de torneira por causa do cloro. E aí, para meio litro de água, eu vou utilizar uma ou duas colheres de açúcar mascavo. E aí, também, para evitar que tenha muita formiga aqui, eu coloquei o pote do kefi dentro de uma vasilha com um pouquinho de água. Só para evitar que o açúcar mascavo atraia formiga. E aí, agora eu vou peneirar os grãos de kefi para colocar no novo pote de água. Agora eu vou coar o kefi. Então, aqui está o kefi. Eu vou colocar ele agora no pote com água e açúcar mascavo. E o líquido que ele fermentou é o que a gente consome, que é maravilhoso para a saúde. Eu vou botar a água com açúcar mascavo e eu vou colocar de volta os grãos de kefi. É muito importante não usar nada de metal. Então, coador, pote de vidro, colher de plástico, nada de metal. Senão, isso pode prejudicar o kefi. Música Música